64 minutos, empatou a partida com um golo de excelente execução e já perto do final dos 82 minutos foi o francês Sacco a sentenciar o resultado final da partida. Desta forma, o Sporting B sobe à segunda posição da segunda liga com o tempo de partida com um golo de excelente execução.